Em primeiro lugar, muito obrigada, agradecer primeiro a Deus por esse momento e dizer que a agricultura, a gente ama o que faz, está no sangue, em qualquer lugar que a gente vá ou esteja, a gente tem que estar plantando. Um amigo nosso, Camarguinho, dizia que quando o campo adoece a cidade morre, então a gente está aqui nessa área, temos 5 hectares, o IFPA e a CEDAP chegou aqui e nos ajudou aqui para fazer análise de solo, esse solo foi colocado calcário, foi colocado gesso e cada cultura que é implantada tem um outro tipo de adubação. Então aqui nesse plantio do milho, a Secretaria de Agricultura Municipal disponibilizou uma máquina que a gente bota no microtrator que a gente tem, através do secretário de agricultura, o Júnior Pires, e aí fez esse plantio assim, você pode ver que é uns pezinhos bem separados um do outro, diferente de plantar, com aquela máquina que cai muita semente. E o propósito aqui é uma diversificação de plantios. Eu trabalho muito com mandiocultura e a gente tem bastante plantios de mandioca, mas agora estamos fazendo o plantio do milho, temos o plantio da melancia, mas tudo isso a gente não faz sozinho. A gente tem o apoio da Secretaria de Agricultura Municipal, da CEDAP, que é a Secretaria de Agricultura Estadual, do IFPA, da ETEPA, de tantos órgãos que a gente às vezes até, até o ICMBio já participou de trabalhos aqui com a gente. Na verdade, o que eu queria dizer para todos os agricultores itaitubenses é que o agricultor, não importa, como eu já disse antes, onde ele esteja, ele tem que produzir. Está no sangue da gente, né? E aqui, esse novo modelo de trabalho, eu não tinha experimentado ainda, que onde eu morava, as dificuldades eram muito grandes. Hoje eu estou em uma área mais próxima da cidade, aqui na Estrada da Maloquinha, no nosso sítio Pingos de Ouro, e aqui são quase 20 hectares. E a gente está usando 5 hectares aqui, onde fez todo esse trabalho com o adubo, a recuperação do solo, né, que foi feito. Mas para cada tipo de plantio ainda tem que fazer tudo com adubo. Nós, agricultores de expensão, muitas vezes achamos que só a terra tem que dar. Não, às vezes a gente tem que repor as coisas na terra. E trabalhar dessa forma facilita muito a nossa vida. A produção é bem maior e aí a gente está mais perto também da cidade e vai poder atender melhor o consumidor com produtos de primeira qualidade, né, fresquinho.